Doze horas e nove minutos, vamos para falar do Festival Folclórico de Parintins. Nossa equipe de reportagens já está lá e vai trazer todas as informações do Festival Folclórico que todos os anos movimenta o Amazonas todo, movimenta o mundo inteiro. O Alex Costa vai entrar com a gente agora ao vivo já para trazer aí como é que está o ritmo lá na ilha, como é que está a Parintins. Oi Alex. Oi, Alex. Oi, Márcia. Bom dia para você. Já boa tarde, né? Boa tarde também para você de casa. Olha onde eu estou, Parintins. Finalmente eu conheci a Ilha da Magia. Estou num triciclo tradicional aqui da cidade que é de garantido, tá certo? Mas não estou fazendo apologia garantido não. Eu sou garantioso, a mistura, tá certo? Olha como é que está bonita a ornamentação do carrinho. Isso aqui é para os turistas que visitam a cidade passearem por aqui em um estilo bastante eclético, não é? Vários animais aqui a gente vê, ó, a ararinha, vemos também os peixes tradicionais aqui da Amazônia, o tambaqui, não é? Que é muito apetitoso na nossa mesa. E eu estou aqui com o Seu João. Seu João, você está com muita expectativa para esse festival que vai realmente encantar mais uma vez o coração de quem visitar a cidade. É, então, se Deus quiser vai dar certo, né? Melhorar 100 anos para ganhar um dinheirinho para ajudar em casa, né? A despesa de casa, pagar as contas que a gente deve. Com certeza. E esse movimento da economia ajuda bastante. Agora tem um cidadão aqui deitado na rede. Mostra aqui, Larry. Quem é esse cara que está deitado aqui? Esse aí é o neguinho do Campo Grande, o pretinho. Só que ele é meio imoral, ele. Eita, peraí, peraí, não. Isso é imoral. Tira, 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 tira. Que isso, cara? Nossa. Vamos seguir, vamos seguir, porque o neguinho ali foi meio invocado, né? Larry, mostra aqui para o pessoal de casa, olha, a movimentação da economia aqui, nessa época, é bastante intensa, não é? Faltam poucos dias para o festival, que começa na sexta-feira, mas a gente já vê uma movimentação muito intensa nas vendas. Vamos entrar aqui no mercado municipal, que é um dos principais aqui da cidade. A movimentação bastante intensa lá dentro também. E vou mostrar para vocês como é um pouquinho aqui da cidade de Parintins. É uma cidade agradável, uma cidade com certeza também um pouco quente, mas uma cidade agradável, gostosa de estar. Vamos entrar aqui na rua principal do mercado e conversar aqui com alguns feirantes. Dona Elisângela, é a senhora? Vem cá, Dona Elisângela, falar com a gente. Tudo bem com você? Vem aqui para frente, olha. Estamos ao vivo no programa agora. Márcia Lasmar, todo mundo de Manaus, de toda a região aqui do Amazonas assistindo a gente. Eu queria saber, como é que está a movimentação do mercado agora? Está ótimo. Muito turista? Muito turista chegando. E o pessoal, assim, vem para comer, para procurar realmente coisas da terra? Vem procurar para comer coisas só da terra. Aí encontra. Isso, é só o que tem? É, tem e vem de fora também. Porque aqui, né, aqui não tem, aí vem de fora também. Muita coisa. Muito bom. Obrigado, Elisângela. Essa receptividade do povo é que é agradável. Agora, a parte da música é essa daqui. Tem os restaurantes que começam a ficar mais movimentados, principalmente com a proximidade da festa. Agora, já começa a atender o pessoal no horário do almoço, não é? E eu vou mostrar para vocês aonde esse restaurante, essa praça de alimentação vai dar. Vem comigo, Larry. É fantástico o cenário que você vai ver agora, a partir dessa varanda. Lindo, 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 lindo. Simplesmente maravilhoso. Essa é a vista que eu vou almoçar hoje, Márcia. Desculpa, tá? Desculpa, mas é aqui que eu vou almoçar hoje, nesse cenário lindíssimo do Rio Amazonas, onde a maior parte das pessoas que estão chegando em Parintins estão aportando. É nesse porto, nessa região, vem de várias regiões, principalmente de Manaus e de Santarém. Esse é o cenário que eu gostaria de encerrar essa participação com vocês, mostrando o que é Parintins, o que é essa cultura. O que é essa cidade. Vamos continuar com muita festa ainda aqui na cidade. Com certeza eu vou voltar em outras oportunidades para mostrar um pouco mais de Parintins para você, nosso telespectador. Márcia Lasmar, volto com você. Obrigada, Alex Costa, me trolando, me tirando, né, Alex? Olha que imagem aquela e ainda espizinha, ainda diz que vai almoçar com essa vista. Olha só que show! Você está acompanhando imagens ao vivo do Larry com o Alex Costa, o Marcelo também está lá, ou seja, tem toda uma equipe lá para poder trazer, o Richard também, para poder trazer as informações da ilha para você que está acompanhando a programação da TV em Tempo. Que visual! Que coisa linda! Obrigada, Alex! Quanta água, quanta água a gente vê ali, quem está ali almoçando ali, com as vistas ali para o nosso rio, né, que você está acompanhando. Esse é o nosso rio negro, esse é o nosso rio negro. A gente vê água aí por todos os lados, lá na ilha de Parintins. Aqui também água por todos os lados. Mas não tem água na torneira dos moradores lá da terra, do Terra Nova, né? É uma contradição, a gente vê tanta água e os moradores lá do Terra Nova reclamando da falta de água. O Valdir Adriano traz a denúncia dos moradores do Terra Nova, que ao contrário do que está acontecendo, com ele mundaréu de água lá em Parintins e aqui na cidade, na torneira dele não tem água para nada. 12h14, põe no ar para mim. Márcio, o programa da comunidade foi chamado até aqui, na rua Rio Coari, que fica no bairro Colônia Terra Nova 3, na zona norte de Manaus. Por quê? Porque todos esses moradores aqui da rua estão reclamando que estão há semanas sem água. E aqui, no programa da comunidade, a gente mostra a realidade dos moradores. Vem aqui, Mário Sérgio, porque ele vai mostrar a dificuldade com que ele está vivendo aqui na casa dele. Aliás, todos os comunitários aqui do bairro Colônia Terra Nova 3. Se for procurar água na torneira, ó, nem barulho tem, nem vento, nada. Está aqui toda a louça por lavar, a comida foi feita, mas não tem como lavar a louça. É uma situação difícil até para apertar a descarga aqui do banheiro, né? Certo, sim, que a gente vai usar o banheiro, não tem água, não tem água para lavar a louça. A água vai embora 10 horas da manhã, volta 11, meia-noite. Como que a pessoa vai usar a água? Não tem como a gente pagar a água em dia. A água dava 30 reais a água, tinha água todo dia, agora a gente paga 80 para não ter água. O que é isso, gente? Quanto tempo está assim? Já há mais de sete meses, desde quando essa nova empresa de água entrou. A gente precisa de água para tomar banho, para fazer as coisas, não tem. Foi a partir de dezembro que começou esse problema de água. E aí fizeram uma redução ali em cima, depois que fizeram essa redução aqui em cima e lá na outra rua, tem um controlador que liga e desliga essa água e a gente fica com problema de água. E as contas chegando todos os meses, se não pagar, corte. Cortar o que já não tem. É, cortar o que já não tem. Pois é, está aqui, olha de crianças aqui, gente. Essas criançadas já tomaram banho hoje? Tem muita gente aqui que não tomou banho. Pois é, está difícil vir para cá, Rui Mendes. Bora continuar andando aqui, porque a situação é bem difícil. Está aqui outro morador, Marcondes também. É a rua toda nessa situação. É a rua toda, é a nossa rua e uma outra aqui de trás. A partir do momento que as águas de Manaus entraram, assumiram isso, aí parou de fornecer a água para a nossa rua, para as outras. Agora eu não sei qual o problema, a gente tira a conclusão precipitada, né? A gente acha que tem alguém que desliga e liga a hora que quer. Aí a gente fica nessa falta de água de domingo a domingo. A gente está vendo aqui, como é o número dessa senhora? Socorro. Dona Maria do Socorro, a senhora está de cabelo molhadinha, tomou banho. Ainda gosta de água do balde, né? Porque se eu não pegar água cedinha, eu não pego água para banhar, nem para fazer comida. Eu tinha que ir banho, encher os dois balde lá de cá pingando, né? Lá do banheiro e outro na pia e um pouquinho lá fora para poder tomar banho, né? Aí não tem condição dessa água, deixa eu tirar toda a unidade de água, vem chegando, né? Não vem alta. A conta está chegando. Está chegando. Não abaixa, não abaixa de jeito nenhum. Vai subir o preço da água. O valor do preço. O valor do preço. Pois é, está aí. Essa é a situação daqui dos moradores. Olha só, quando souberam que a nossa equipe vinha para cá, todo mundo se reuniu, se mobilizou aqui para falar com a população, aqui para falar em nome da população, que está todo mundo sem abastecimento de água há várias semanas. É uma situação que já dura há bastante tempo. Há bastante tempo, desde dezembro, como a minha vizinha falou, a partir do momento que assumiu mesmo aconteceu isso. Era normal. Era normal. Antes dessa outra empresa sair, era normalmente, a água não faltava. Aí agora a gente não pode nem contar com nada, que de domingo a domingo... Isso, a gente liga no 0800 deles, eles não dizem que não sabem, não está acontecendo nada e fica chato. Por isso que a gente resolveu acionar, entendeu? Para ver se dá uma solução para a gente. Pois é, está aí com a palavra a empresa responsável pelo abastecimento de água em todo o Amazonas, que é a Águas de Manaus. Com a palavra aí a concessionária para dar essa resposta aos comunitários aqui do Colônia Terra Nova 3. Volto com você ao estúdio. 12 horas e 18 minutos, só fazer uma correção, chamei o Rio, lá de Parintins, de Rio Negro. Nem ouvia o chamando, mas o pessoal está dizendo que está gravado. Nem me percebi. Chamei de Rio Negro, obviamente é Rio Amazonas, não é Rio Negro. Gerson Severo Dantes, que não dorme no ponto, veio correndo aqui. Pelo amor de Deus, é Rio Amazonas. Óbvio que é Rio Amazonas, sei que é Rio Amazonas, mas acabei chamando de Rio Negro. Rio Negro que está aqui na nossa orla, que cerca a gente aqui. Deixa eu dizer, 12 horas e 18 minutos, mas estava falando desse mundo arel de água que tem, que circula aqui o nosso Amazonas, que é característico da região. E a gente ainda vê essa sem vergonhice que são os moradores de vários bairros da nossa cidade não ter água, os moradores não terem água nas torneiras. É um absurdo a gente ainda ver isso. Tem telespectador mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, também reclamando aqui, olha. Tem aqui uma denúncia aqui pelo nosso WhatsApp, fazer denúncia na Zona Sul, no bairro Morro da Liberdade, falta água todo dia. Sendo que paga a conta em dia, inclusive nesse momento não está dando água, nesse exato momento que o programa está no ar. E que a gente está reclamando da falta de água lá do Terra Nova, o pessoal lá do Morro da Liberdade está reclamando da falta de água nas torneiras deles lá na Zona Sul. Olha aí, manda até foto aqui vendo o Valdir Adriano conversando com os moradores lá do Terra Nova. Obrigada pela audiência, o pessoal ligado com a gente aqui. E aí você pode ter certeza que você ligou para cá, a gente vai te atender. Você reclamou, a gente vai ler a sua reclamação, porque aqui no Agora quem tem voz é você. Eu falo bem pouquinho para poder dar espaço para você. Quanto mais você aparece, menos eu falo. O importante é dizer isso, viu? Em nota, a Águas de Manaus informou que enviou uma equipe hoje pela manhã e que vai fazer um trabalho de identificação para entender onde é que estão esses vazamentos, se realmente tem vazamento visível ou possível, obstrução que estão afetando o abastecimento de água. Fala sério. Nota genérica, né? 12 horas e 20 minutos. Vamos lá, você que tem do outro lado. Olha, aqui no Crespo, perto da Bola da Suframa, está do mesmo jeito. A água vai e volta. Sem água no bairro do Crespo. A gente faz aqui um mapeamento de onde está sem água na cidade. Já temos aqui o pessoal sem água lá na Zona Sul, pessoal sem água lá no Terra Nova. Quero agradecer a todo mundo que está ligado com a gente, conectado aqui com o programa da comunidade, participando do programa da comunidade. A gente só faz programa com você e faz o programa para você que está aí do outro lado. Então você falou, a gente para o que está fazendo para poder conversar com você. E você pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone, ficar ligado com a gente pelo Facebook. Mais uma, rapidinho, antes de eu chamar o Emerson, lá no Santo Agostinho, também está sem água. Aqui na rua São Tomé, no Santo Agostinho, também faz um monte de horas aí. Tem água sim, tem água não. Água sim, água não. Hora sim que tem água, hora que não tem água. Ganha para acabar, 12h21, agora sim, Emerson. E olha, rapidinho, hoje eu vou chamar o Emerson. Se você não pagar a sua conta, que vem lá na taxa, mesmo sem água, teu nome ainda é negativado. Fique esperto, se for negativado, entra com uma ação pública, chama a defensoria. Eu vou fazer uma confusão para ver se regulariza a situação do abastecimento de água nessa cidade. Agora sim, Emerson Santos, Minuto Oferta. Já comigo, Márcia, eu continuo aqui no Castelinho Materiais de Construção, ao vivo, viu, aqui na Zona Leste de Manaus. Deixa eu te falar o seguinte, encosta um pouco aqui, telespectador, deixa eu te falar, te dar um recado. Como é que está a sua casa aí? Está precisando de uma reforma? Está precisando de uma construção? Está precisando, né? Aí você está pensando assim, poxa, mas está tão caro. Pois é, deixa eu, eu passei aqui na sua tela para te falar que o Castelinho Materiais de Construção cobre a oferta do concorrente e tem mais, tem o menor preço da cidade. Isso mesmo que você está ouvindo, chega mais, é o menor preço da cidade. Aqui você encontra de tudo para a sua reforma e construção. E eu tenho certeza absoluta que você acabou de comprar, sabe o quê? Aquele apartamento tão sonhado, porque você vai casar, né? Pois é, então deixa eu te dar dicas de piso. Que eu sei que você está precisando, está procurando, você chegou no lugar certo, porque aqui no Castelinho Materiais de Construção, olha a quantidade de pisos que você vai encontrar. Olha o preço, R$13,99 no dinheiro e para você retirar na loja. R$13,99 esses pisos você vai encontrar aqui para a área interna e externa. Tem também um antiderrapante de R$13,99. Essa promoção você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Emerson tem nas outras lojas? Claro que tem duas lojas aqui na Grande Circular, mas uma loja lá no Santa Etelvina, onde você vai ter o melhor atendimento de Manaus, a facilidade, 12 vezes nos cartões. Tem no pagamento aviso, tem aquele desconto bem especial para você. Então corre para cá, traz toda a família. Começou muito bem a semana com grandes ofertas e promoções. Você sabe do que eu estou falando, né? Então se eu estou aqui, se o minuto aperto está aqui, é o preço imbatível na cidade. Agora aguenta aí que nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade. Sai daí não, senão te reino, viu? Intervalo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho